Olá, sejam bem-vindos a mais um The Nerd Podcast. No podcast de hoje estou eu aqui, o Luiz Celari do canal Hero Mania, Eric do canal Nerd Club Brasil e o Apollo Hunter do canal Super Hero. Estamos aqui hoje, meus amigos, para imaginar como seria se os aliens invadissem o nosso planeta. Como será que seria? Nesse momento. Nesse momento, agora. Estamos aqui gravando. Todo mundo ia morrer. Todo mundo ia morrer. Depende. É, depende. Depende. Hoje nesse podcast, galera, tanto é que eu até quero levantar isso com algumas regras, algumas coisas que a gente poderia categorizar como seria essa invasão. E se fosse um alien só atrás de reprodução? É verdade. Eles colocariam o som nas anais? Confira hoje. No The Nerds Reporter. Antes da gente entrar nessa loucura, vamos avisar para a galera que já deixa o like no podcast, que é para você não esquecer, para você pirar com a gente nisso aqui. Se você está chegando agora aqui no canal, eu já ouviu alguns, se inscreve também, ativa o sininho, quero para você receber as notificações, para ajudar o canal a chegar a mais pessoas também. É muito importante a sua inscrição. Você pode, se está vendo a estreia aí, manda um super stick, a gente não vai ler, mas você pode ajudar o canal também com isso. Mas se você quiser interagir, tem os ao vivos, toda quarta-feira que a gente faz as lives aqui. Então você pode mandar suas teorias, suas opiniões. Hoje, como você está vendo, deve ser uma sexta ou uma segunda, que é quando saem os gravados. Então fica ligado aí também. E pronto, avisa os dados, vamos entrar na loucura, gente. Meu querido amigo Eric, é o seguinte, cara, eu aprendi a fazer uma mágica formidada. E você? Eu vou tirar de dentro disso aqui uma coisa que vai mudar a sua vida para muito melhor. Você gosta de super-heróis? Adoro. Você gosta da DC Comics? Adoro. Se liga nesses cartões de créditos da Trig, cara. Todos personalizados com personagens da DC Comics. Temos o Batman, o Superman, a Mulher Maravilha, o Jorinha. Não! E tem mais. Você gosta da série Friends? O quê? É minha série predileta. Então, olha aí esses cartões Trig da série Friends, cara. Impossível. Todos lindos, maravilhosos. Uau! Mas com a Trig não é só cartão bonito não, cara. Não é só beleza, impossível. Não! Você vai ter vários benefícios, um mais incrível que o outro. Além desses cartões incríveis, de muita segurança e também do aplicativo, você também pode participar do programa de indicações Trig Friends. E o que acontece nesse programa Trig Friends? Eu te explico, meu cara. É o seguinte, você indica a Trig para seus amigos. E cada um que você trouxer fazer parte da Trig, você pode ganhar cashback com isso, cara. Até 600 reais em cashback. Então, peraí. Além desses cartões lindos e maravilhosos, eu ainda posso ganhar 600 reais indicando meus amigos? É exatamente isso, meu amigo. E é muito simples. Quem não gostaria de ter um cartão incrível desse? E o da hora, Paula, é que eu tenho um monte de amigo que, cara, adoraria esses cartões. Até porque eles são fãs da DC e são fãs de Friends. E o melhor, depois que você adquire esse cartão, as compras que você realizar com ele, você pode ganhar até 1,3% de cashback, cara. Cara, é muita vantagem. É muita vantagem. Então, não percam mais tempo. Clique no link que está aqui na descrição para você obter um desses cartões. Ou então, escaneie o código QR Code que está aqui na tela. E não esquece de quando você fizer o pedido do seu cartão, use o código D-Nerd da Trig. Eu ouvi vocês falando aqui no começo que tem que categorizar como seriam as invasões dos águas. Pois é, eu acho que seria interessante. Porque, tipo assim, a gente tem alguns exemplos. Por exemplo, um Guerra dos Mundos. O Brother vem e destrói tudo. É. Um Independence Day, o Brother vem e destrói tudo. Só que tem outros que os aliens são mó gente fina, tá ligado? É. São mó fofinho. Tipo, todo mundo empare com o 3. Aquele mídia, pelo menos. É, é verdade. Eu gosto da parte que ele está com o dedinho na boca do... Do velho lá. É muito bom. Do Charlie, pô. Ah, é? Do Charlie? Não, velho lá. Aí tem outros. Putz, eu só quero aprender um pouquinho mais sobre o planeta e tudo mais. Já viram o Poe? Um alienígena e tudo mais. Só um joguinho, Poe. Tem o Poe também do Kung Fu Panda. Eu conheço. Vários Poe. Vários Poe. É, tem um Poe que ele é um alienígena. Ele acaba... Ele estava preso na área 51. Ele acaba fugindo e tudo mais. Ele é um alienígena mó gente fina. Ele é daquele estilo... Daquele estilo... É... Vê na internet e tudo mais. Com o cabeção, o verdinho e tudo mais. Tá, tem o marciano. Marciano. Vocês já ouviram falar do Alf, o Eteimoso? Porra, claro. Cara, eu já ouvi falar, mano. Era muito bom. Era um sitcom muito antigo. Ele era gente fina. Ele era gente fina pra caralho. Era o mesmo dublador do Scooby-Doo. Você lembra do final? O final é os homens de preto chegando, pegando ele. Mentira. É sério? Mentira. É sério? É o mesmo universo? É. É o universo do homem de preto? Eu nunca vi isso. É, ele tentando voltar pra casa, mas na verdade quando ele chega... É porque vocês não estão com o homem de preto, o Will Smith, né? O Will Smith. Sim, lógico. Não, os homens de preto, a organização. Ah, tá. São outros homens de preto. Outros homens... É porque existe um boato que existe realmente os homens de preto, que eles ficam olhando o universo e tudo mais. Cara, mas tem tantas roupas que o cara pode usar e vai usar um terno preto. Tem o tipo... Eu acho... Discreto, pô. É discreto. É discreto, mas tipo... O cara trabalha com exploração espacial. Ele não precisa ser discreto. Ele precisa de uma roupa que proteja bem ele. Será que o terno preto... É, pode ser o terno de 2 bilhões de dólares. É verdade. O Jack Chan. Então, o Jack Chan é um homem de preto. É som de preto, de favelado. Mas quando toca, ninguém fica parado. Tá ligado. É som de preto. Meu Deus, eu sou um homem de preto. É, você é. Você é literalmente. Nós somos homens de preto. O Apolo também tá de preto. Todos somos. We are Venom. We are. We are. Me be. Tem um ETzinho do ET. É verdade. Eu telefono a casa e tal. Esse é maneiro também. Minha casa. Tem o ET Valdo do Caçado do Rá-Tim-Bum. O ET Valdo é muito bom. O ET Valdo é muito bom. Pois é. Então, tem vários ETs que são brothers. São gente filha. Eles chegam aqui. Eles não querem invadir a terra. Vai no meio até o Transformers. Eles só estão dando um rolê. Morar aqui. Então, a gente categoriza assim. Aliens que chegam pra guerra. Pra guerra. Igual os caras chegaram. Querem dominar o planeta. Viram água aqui. Querem roubar nossa água. Roubar nossos recursos. O que a gente faz? E tem os aliens que chegam pra conhecer. Pra comunicar com outra espécie de vida. E tal. Apenas que... Gostei conhecimento. Vocês querem começar pelo qual? Pelo que chega pra matar? Cara, eu acho que assim... Não, vamos começar primeiro com o mais de boa. O mais de boa é... É, o mais de boa. O mais de boa é... Qual seria o cenário? Qual alien vocês gostariam de conhecer desses... Acho que o alf que você falou seria muito da hora. O alf seria real, né? Só que ele é meio da zona, mano. Como assim? Ah, ele é bagunceiro. Mó trampo se deixar ele morando em casa. Ele fazia várias cagadas. É verdade. O Etevaldo, ele é legal, mas... Ele chega a um ponto que tem que ser tonto. É. Você não fala, como é que esse cara saiu de um planeta e veio pra cá? Como é que ele teve essa capacidade? Exato. O tonto e rito também. Aí depende. Vou falar aí, Etevaldo tem uma coisa triste. Que ele morre durante a série, né? O ator. Não, o ator. E aí colocam tipo uma prima ou uma irmã, não lembro dele. E eles fazem uma homenagem mal bonitinha. É verdade, é verdade. O Drax seria um alienígena. Pô, verdade. O Drax é um alienígena. Pô, o Baby Groot. Baby Groot. Baby Groot seria da hora. Ele faz umas merda também, igual como você falou. Ah, mas não ia dar pra se comunicar muito com o Baby Groot. Porque nós não íamos falar Groot. Ele fica, ah, eu sou o Groot. A gente tá, ah, e eu sou o Steve Rogers. A gente nem ia se comunicar com ele. É, isso daí aconteceria bastante. Vocês imaginam tendo um bebê Xenomor? Caraca. Caraca, eu já fugi bastante do... Ah, um alien de boa e tal. Mas o pessoal já é um bebê Xenomor. Se fosse um Baby Yoda. Putz, mano, uma bonitinha. Cara, o Baby Yoda é legal. Porque eu gostaria de conhecer um alien, mano, que sabe... Que é muito diferente de nós da Terra, mas que também é muito sábio pra poder se comunicar com a gente. É porque o Baby Yoda, ele tem vários... Tipo, ele ainda é um bebê, mas aí tem vários anos, né? Tem uma vantagem top. O Groco, ele tem 50 anos. Tem uma vantagem top de pegar copo de água sem precisar levantar. É, genial, mano. Só fez assim. Ele é tipo a Matilda, tá ligado? Mano, o meu sonho da infância era ser a Matilda, velho. Ser a Matilda. Será que a Matilda era um Jedi? Caraca. Caralho, teoria. Ela controlava a força e ninguém sabia. O Chewbacca. O Chewbacca seria um alien legal de conhecer. Ah, conhecer. Conhecer? Trocar ideia. Opa. É igual conversar com o Eric, pô. Não quero mais... Vamos imaginar aqui. Vou voltar pro tema do podcast. Chegaram esses aliens aqui. A gente tá vendo a nave descendo. Eles são de boa ainda. Tudo ficou... É, e a gente vê a nave abrindo. Caralho, já é embraçado. Não tem uma animação monstro versus alienígenas que os caras... É. 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 É verdade. Mas é assim, tá aparecendo na TV, passando em todos os lugares, assim, pô, filmando a nave, os aliens estão descendo, o mundo tá o caos, a gente descobriu que tem vida, o que vocês iam sentir, o que vocês iam fazer, a primeira coisa. Eu falo, mano, no corona, você vem? Vem depois também. Pô, no corona, né? Vai pegar doença também. Vai pegar doença que ele vai matar o Tarraça ainda, é complicado. É verdade. O brasileiro não, né? Todo mundo. Eu acho que teria um medo, uma certa desconfiança, mesmo em se mostrando bons, a gente ia ter uma certa desconfiança. Não, cara, eu acho que o exército ia prender eles e levar pra... Preta, o exército ia aceitar. Não ia. Começou a vir na ave, já ia tomar uma bazucada, já ia ter avião caça, atirando os caras. É só tu parar pra pensar, a gente não consegue viver, tipo, em harmonia com os próprios humanos, imagina só com uma outra raça. Sim. É verdade. Não ia dar muito certo isso. Você lembra, não sei se vocês já assistiram um vídeo chamado, um vídeo, não, desculpa, um filme, chamado Distrito 9. Eu nunca vi esse, cara. O filme Distrito 9, parece que houve uma invasão alienígena, a nave ficou parada lá na terra e existem, se eu não me engano, existem vários distritos pelo mundo ou só existe o Distrito 9? Eu acho que é a primeira opção. Nesse Distrito 9, os alienígenas ficam concentrados ali como se fosse uma espécie de favela. Eles moram naquele local e, putz, eles invadiram a terra, mas, mano, eles são super de boa. Tem alguns que são mais violentos do que outros, com certeza, mas eles se mostram alienígenas até um pouquinho de boa, porque alguns interagem com os humanos e tudo mais, é bem interessante. Mas eu acho que esse seria um tipo de alien que invadiria o planeta, mas os humanos, eles acabariam recusando eles. Por exemplo, a nave deu defeito, não tem como ir desvoltado por o planeta deles e o que eles resolveram fazer foram ficar estabelecidos na terra. E eles fizeram isso daí, separaram eles em distritos. Um ET tamorfo que tá lá. Você consegue se transformar em outra pessoa? Reptiliano. Em humano. Ah, eu acho que a humanidade não ia descobrir, né? Ele ia estar... Ou seja, o Skrull. Caraca, boa. Tipo assim, aí pode ser que se ele chegasse... Você pode estar falando dos famosos reptilianos. Reptilianos, é. O pessoal fala que o Tom Cruise é reptiliano e tal. Aí, cara, seria uma coisa diferente, porque ele ia chegar, mas ele não ia chamar a atenção das pessoas. A galera não ia todo mundo ficar sabendo e tal. Ele ia chegar, talvez fizesse contato com o governo, igual os Skrulls têm contato com a SHIELD, de alguma forma. E eles iam ficar vivendo assim entre nós, se eles tivessem essa capacidade também, né, de o corpo deles estar adaptado à Terra, respirar oxigênio, eles conseguirem aprender desse jeito aí, aí eles iam continuar vivendo até como podem estar e ninguém ia ficar sabendo. Aí seria um terceiro caso até pra gente enquadrar nesse nosso, né? Tem também um alienígena do bem com superpoderes, tipo Superman. Mas mesmo assim... Mas ele é um alienígena que ele chegou bebê e pra ele ele é terráqueo. Ah, mas ele não é. Mas ele se considera. Ah. Ele se considera, é. E ele tem a proximidade com os seres humanos e tudo mais, é diferente que se um Omni-Man chegasse, tá ligado? Mas o Omni-Man, ele ficou de boa até certo tempo também. Mas ele tinha as segundas intenções. Mas ele tinha um plano, cara, ele ficou aqui... Ele tinha. Ele tinha o plano de... Ele tinha as segundas intenções pra trás. Aí é o caso que pode acontecer também, que é o cara se infiltrar, ganhar a nossa confiança e depois destruir o nosso planeta. Matar os nossos maiores guardiões, matar o Apollo Hunter. Matar. Impossível. 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 Mas nesse caso, cara, eu acho que seria difícil, porque, mano, eu acho que existir aliens em qualquer outro planeta, na nossa realidade, existe. Mas eu não acho que é igualzinho a gente, igual os criptonianos, você tem a mesma aparência. Com certeza não, a gente passou por todo o processo de evolução, tipo, é toda uma coisa diferente, outra atmosfera, outra paisagem que a gente vive, tá ligado? Pode ser até, mano, se tiver, os caras não iam nem pousar aqui na Terra, porque eles não conseguem viver aqui. Vai que eles vêm de um planeta que a composição é, tipo, em vez de água ser essencial pra eles, o essencial é nitrogênio líquido. Sabe o que isso me lembra? A água é tóxica pra eles, o oxigênio é tóxico, sabe? Sabe o que isso me lembra? No Guerra dos Mundos, pô, tem aqueles aliens que invadem debaixo da Terra, é muito bacana esse filme, verdade? Eu, tipo, tenho alguns filmes prediletos. Sim. Inclusive, acho que foi baseado no Guerra dos Mundos, não sei se vocês sabem, curiosamente falando, ele foi, na verdade, uma... Ele é um livro e tudo mais, mas ele foi transmitido por um rádio e todo mundo tava achando que aquilo tava acontecendo, de fato, tinha aliens invadindo o planeta e muita gente até se matou. Quando eles estavam gravando o filme? Não, não quando o filme, tipo, muitos anos atrás, aquilo é um livro, na verdade. E tinha um programa de rádio que, naquele programa de rádio, eles ficavam contando partes dos livros e tal, e o livro escolhido foi Guerra dos Mundos, só que muita gente não sabia que aquela história que tava sendo contada era um programa de TV, um programa de rádio, na verdade. E muita gente achando que o ataque tá acontecendo, a invasão tá acontecendo. Muita gente até se matou nesse dia. Então, é o que aconteceria, talvez, se tivesse comunicando a invasão no mundo, acho que muita gente ia morrer de ver se matar. Mano, muita gente se matou em 2012, pensando que o mundo ia acabar. É verdade, mano, muita gente ia se matar. 2012, 2012, 2012. Nunca subestime o ser humano, mano, ele pode ser muito idiota. Não, mas eu acho que isso não é nem idiotice, cara, eu acho que, tipo assim, mano, se a nossa comunidade, os seres humanos, descobrissem que existe uma outra espécie no universo, ela ia mudar todo o nosso senso de comunidade, a nossa sociedade ia mudar. Porque a gente é baseado nas nações, né, tipo, o nosso país é o Brasil, a gente fala mal do brasileiro, mas se vier algum americano falar, a gente se une todo e fica com raio dele. Vai se ferrar, vai se ferrar, falou mal do Brasil. Isso me lembra muito o filme que a gente teve, Prometeus. No Prometeus, a gente tem um grupo de extraterrestres, não, de seres humanos que vão até achar um planeta, vai encontrar extraterrestres que eles chamam de criadores. Sim. E esses criadores, eles, na verdade, a missão deles é atrás do seu próprio criador, em busca de quem criou os seres humanos. Eles encontram um alienígena e eles descobrem que o DNA do alien é quase exatamente o mesmo do nosso, ou seja, eles criaram a gente, a gente veio deles. Sim, sim. Eles descobrem que foram eles que fizeram a gente. Agora, imagina isso num contexto real. imagina só o mundo descobrindo que, mano, não foi, sei lá, Jesus Cristo que criou todo mundo e tudo mais. Na verdade, quem criou a gente foram os aliens, tá ligado? Ah, tem umas teorias que falam que tipo assim, é. Claro que a resposta disso, ah, quem foi, então quem criou eles, entendeu? É. Tem a teoria de que os alienígenas que fizeram as pirâmides, né? É, não, tem muita teoria que fala, tipo, pô, você vê as construções antigas, é tudo gigante, porque tinha os aliens aqui, e eles vieram, eles modificaram o DNA humano e pegaram os animais que tinham aqui, colocaram uma coisinha lá e surgiu o humano. Os eternos. Os eternos. Não, as teorias é tipo isso, que nós somos eternos. Não somos, né, mas enfim, seremos parecidos. Mas o que eu tava falando aqui é que isso ia mudar o nosso senso de comunidade na Terra. Sim. Tipo, todos os países iam se unir porque... Tem uma ameaça maior. Tem uma ameaça maior. É, o Superman com o Batman, ele chegou no Apocalipse, tá ligado? É, é tipo assim, o que nós sentimos aqui no Brasil, por exemplo, que tipo assim, mano, o cara lá dos Estados Unidos não pode falar mal da gente, porque nós temos nossa comunidade. A Terra toda ia sentir, tá ligado? Ia ser tipo assim, mano, nós somos humanos aqui, Terra, caramba. Pode não ver outro planeta não, tá ligado? Será que ia rolar meme? Será que os memes... Nossa, ia dar muito meme. Eu acho que, mano... A guerra dos memes. Muito meme. Ia formar uma seleção mundial de futebol com o Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar... É mais Space Gen agora. Space Gen, é. É, não, mas ia ser tipo assim, não ia ter mais briga de, ah, é comunismo contra capitalismo, é Coreia do Norte contra Estados Unidos, não, mano. Todo mundo ia se unir por uma causa. Ia unir todo mundo, tá ligado? Todo mundo ia ser irmão de todo mundo, sabe? Ia ter um senso de comunidade maior na humanidade, eu acho que ia mudar muito a sociedade. O ótimo, é verdade, um bom exemplo é o ótimo. O ótimo é sim. O que acontece. Eu acho que... Todas as nações se unem e tudo mais. É, a ideia lá do plano do Ozymandias. É. Nesse caso, eu acho que seria a principal consequência, porque o Alien não ia fazer mal pra gente, né? Como a gente tá pensando aqui que é um carinha bom, mas a gente podia fazer mal pra ele. Acho que... É, eu acho que não é boa ideia vocês virem não, Alien. Nem vem. Mas se ele for muito forte, vai, se ele for um... Um kriptoniano. Não, ele não tem aparência de ser humano, mas é um mais forte, mais resistente. A gente não vai conseguir fazer mal pra ele, mas a gente vai tentar. Aí se ele se rebelar e sair matando todo mundo, é que tá o problema. É, aí é querer pegar pra estudar, tá ligado? Sim. E aí os caras podiam ou ficar com raiva ou falar, mano, Danis, mano, eu acho que pra uma espécie chegar aqui na Terra, os caras tem que ser muito evoluídos, mano. Sim, com certeza. Eles tem que, primeiro, não morrer tanto igual a gente morre rápido. Tem anos, né? Tem que viver pelo menos o quê? Vai ter que conseguir viajar em velocidade da luz. É, a gente não consegue. Nosso corpo não tem capacidade. Só consegue não ter tecnologia. Imagina, mano, que a Terra é como se fosse um aquário e a gente é um peixinho. Se a gente sair desse aquário, não tem como sobreviver fora, entendeu? Tem que ser uma espécie que consegue sobreviver fora do seu planeta, que consegue viver por muitos anos, acho que mil anos, no mínimo, pra viajar de uma estrela pra outra. Dizem que existem três tipos de raças de seres que existem no universo. A primeira raça é a que tira a energia do próprio planeta, que no caso é a gente. Ah, as escalas de evolução, isso é muito interessante. Existe uma outra raça que tira a energia do próprio Sol e a outra raça que tira do universo em volta. Tira da galáxia, né? Da galáxia em TNC. Essa raça diz que nem sequer existe ainda, né? Que não existe ainda. Mas é interessante, né? Se por acaso aí chegassem aqui, possivelmente estariam entre a que tirava do próprio Sol? Eu acho que tem que ser a mais evoluída de todas. Então, pra uma raça conseguir sair do próprio planeta, sair do próprio sistema e conseguir chegar na Terra pra descobrir vida aqui também, eles, mano, essa coisa de... Eles têm que ter superado a guerra entre nações, têm que ter superado a poluição no próprio planeta. E eles podem até já esperar que uma civilização no nosso nível tente atacar eles. Então eles já vão estar protegidos. Cara, a tecnologia de nave pra chegar aqui vai ser outra. Então a gente pode até tentar, mas é igual, tipo, a gente tá andando... Vai, imagina que nós somos mais evoluídos que formigas. A gente tá andando na rua. Só imagina. E a formiga fala, ah, vou matar ele. É, o que vai acontecer com as formigas? Não, a gente vai jogar em ceticida. Eu piso. Você pisa. Tá, é. Mas você vai falar assim, ah, dane-se, entendeu? Sim. Então, se for comparar... E elas são uma civilização, se eu for parar pra pensar. Elas têm ali a organização de pegar e tal. Mas a gente tá num nível evolutivo maior. Obrigado, eu não piso na formiga porque eu assisti Lucas, o Intruso do Formigueiro. O que vocês vão fazer comigo, formigas? Nada. Porque eu sou grande. E vocês são pequenas. Ó, rapidão. Inclusive, falando assim, de aliens, cara, existe uma teoria, um paradoxo que fala assim, cadê os aliens? Porque a Terra, o planeta Terra, ele é muito novo comparando com os outros planetas no universo. Então, se vir a existir vida inteligente em algum outro planeta, tirando a Terra, essa vida vai ser bilhões de anos mais evoluída do que a gente. Então, você imagina uma civilização com bilhões de anos na frente da raça humana. Mano, em 6 mil anos, olha o que a gente fez. É coisa pra caramba, tá ligado? É, e durante esses 6 mil anos, elas caíram, voltaram, caíram. A nossa civilização atual, cara, tem o quê? 2 mil anos de existência. Por isso que eu acho que talvez a gente possa ser os aliens que vão invadir a porra de um planeta de alguém. Cara, eu acho que nós não vamos, mano. Por causa do nosso corpo, nosso tempo de vida. Igual que eu falei pra você, a gente se sair da Terra... Ah, cara, mas se a gente achar um lugar que a gravidade passa devagar e a gente vira isso devagar? A gente vai ter que ficar lá, porque se sair de lá, tá ligado? Se sair de... É, mas a gente não ia virar uma espécie interplanetária. Eu acho que de viajar pra vários planetas e tal, mano. Cara, eu acho que ele quis falar mais no sentido, tipo... Me corrija se eu estiver errado. Tipo um buraco de minhoca, alguma coisa assim do gênero? Por exemplo, se eu entrar em algum lugar, posso sair em outro canto do espaço? Não é nada disso? Não. Ah, tá. Não, ele quis dizer se a gente viver mais tempo, né? Achar um jeito de viver mais. Achar alguma atmosfera, alguma coisa que consiga interdecer nosso envelhecimento. Ah, sim. Aí ia resolver um dos problemas, que é o envelhecimento rápido. Se a gente conseguir viver mil anos de algum jeito, já ajuda bastante. Na franquia Alien, a gente vê que os caras, eles se fazem a... Eles se congelam, parece. Esqueci agora o termo exato disso aí. Não, tá. No interestelar tem também. Tem o sono criogênico. O sono criogênico, exatamente. É isso. Isso é interessante, mas eu acho que não funciona por causa do corpo, né? Não funciona, mano. Os caras passam... O máximo que o ser humano consegue passar na órbita da Terra é seis meses que ele já fica com problema na coluna, com catarata. E se o ser humano não consegue viajar na velocidade rápida o suficiente para chegar em um outro planeta fora do sistema solar, a gente ia ter que ser devagarzinho. Até chegar lá ia ter morrido já, tá ligado? Se a gente criasse androides, talvez... Cara, aí eu acho possível, mano. Androides é alguma coisa assim. Porque é metálico, né? Eu tô falando de robô. Tô falando de androide. Tipo o que a gente tem até em Alien, por exemplo. Cara, o Alien, sim, sim, mano. Total, total. Lembra do David? Hã? O do David? Tu nunca viu Alien? Não vi, mano. Já viu já Alien? O filme já. O David, né? Que tem o... O Magneto. O Magneto. O ator que faz o Magneto. Sim, ah. O Michael Fassbender ou o Magneto? O Michael Fassbender. Ah, sim. Então, ele faz o David e tal. E ele que é o cara, tipo, as pessoas ficam realmente nesse sono criogênico. Eles ficam dormindo, mas, mano, quem fica lá na nave e tal, escolhendo tudo, é o David, que é um androide. Então, é um humano com aparência humana e tudo mais. É, eu acho que, tipo assim, se o cara tiver um corpo metálico, não depender de oxigênio pra sobreviver e não precisar se alimentar e não morrer pelo tempo, pô, o cara passa mil anos vivo, eu acho que dá, mano. E consegue viajar em velocidades altas, porque o ser humano também não consegue. Não consegue. É, mano, porque a gente, tipo assim, nós somos um produto do planeta Terra. A gente só consegue viver aqui, mano. Se tiver um planeta com a gravidade um pouquinho maior, um pouquinho menor, já era. A gente morre também de dor. Tem muita coisa que pode matar a gente. Então, você acha que a gente não vai colonizar Marte? Vai, Marte vai, porque Marte é perto. Mas e se a evolução, que a gente até falou num outro podcast, foi a nossa junção com as máquinas, tipo assim, só o seu cérebro vai ser conservado e o resto tudo vai ser uma máquina. E de algum jeito, eles conseguiram fazer com que o cérebro humano vivesse por mil anos, sendo conservado e você consegue usar, sentir tudo como máquina. Mas o que diferencia você literalmente de uma máquina é o seu cérebro que você ganhou a vida, tá? Ah, você tem a alma, você tem a humanidade. Por causa do cérebro, tipo, a alma estaria colopada ali no cérebro, mas o seu corpo inteiro seria máquina. Não, iria morrer os seus órgãos. Ah, mas aí o cérebro precisa de quê? Ele é gelatinoso, ele é... Sim, não, teria ali um capacete, tá ligado? Não, mas se ele for resistente, se ele for resistente, que nem eu tô falando pra eles aqui, se for resistente à pressão do espaço, não precisar de oxigênio, não precisar se alimentar e não morrer, nunca poder viver vários anos aí, aí consegue. Mas aí já não é humano, é uma nova espécie que surgiu do humano, tá ligado? Pode ser até a própria inteligência artificial. A gente trabalha com o YouTube aqui, o algoritmo do YouTube é um robô que trabalha sozinho, tá ligado? A gente poderia denominar essa nova raça de Tecnosapiens. Tecnosapiens, ótimo. Gente, anotem no futuro aí. E aí, pô, é uma espécie que o cara é completamente metálico, o corpo dele, então ele consegue sobreviver ao espaço. É tecnologia, não vai morrer. Então, essa espécie... Só que aí ela tem uma inteligência também. Ela pensa e tal, e vai ser superior a gente, cara. Vai processar bem mais e tal. Aí, essa espécie que evoluiu do humano, eu acho que pode colonizar. E se chegar algum alien aqui, vai ser nesse naipe também. Só que outra pira que eu tenho também é que, mano, é muito difícil o alien chegar aqui, porque ele não tem que encontrar a gente só no espaço. Porque o espaço, ele é imenso. A Terra não é nada. Ele tem que encontrar a gente no tempo também. Por causa da relatividade. Sim. Tá ligado? Porque, mano, eu não sei... Isso vai pirar muito a cabeça da galera. Vai ser aquele negócio do minha mãe do cara. Eu sou minha mãe, tá ligado? Claro. Mas, tipo assim, imagina você tá olhando pra uma estrela. Ela tá a 60 milhões de anos-luz. Que não é uma distância tão grande do universo. Quando você tá olhando pra essa estrela, você não tá vendo ela agora. Você tá vendo a luz que ela emitiu há 64 milhões de anos atrás. Sim. Tá ligado? Então, tipo, mano, se acontecer qualquer mudançazinha na velocidade da nave que tá chegando aqui, ela pode chegar e o ser humano já tá extinto. Então, ela pode chegar e nem ter ser humano. Tá ligado? Porque qualquer oscilação na velocidade, de acordo com a tela da relatividade, vai mudar o tempo que a nave vai chegar aqui. Às vezes, quando ele descobrir que ele tem vida aqui, até o tempo dele se deslocar de lá e chegar aqui, já... Já não tem mais. Ou então, eles estão, vai, há 60 milhões de anos-luz e agora, nesse momento, simultâneo com aqui, eles olharam pra Terra, apontaram o telescópio. Eles vão ver dinossauro. Eles não vão ver a gente. Caraca. Só vai ver a gente. Mas e se eles virem e falam, putz, só tem dinossauro. Vamos matar esses seres primitivos e vamos ficar com o planeta, porque eles são, tipo, Aí chega aqui a gente. Aí chega aqui a gente. É, ou eles viram uma bola de fogo, ou então eles viram a estrela que tinha antes do Sol. Pode ter algum lugar no universo? Quando é o de fogo? É, mano. Porque, mano, tipo assim, o Sol, ele surgiu, tinha uma estrela maior que o Sol, ela explodiu numa supernova, e a dos elementos que sobrou da supernova, formou o Sol e os planetas. Se o cara estiver numa outra galáxia, ele pode olhar pra cá e ver a estrela que tinha antes do Sol. Então, mano, os aliens têm que achar a gente no tempo também. É muito complicado isso, mano. Eu acho que... Por isso que é muito difícil chegar, ali. E tem gente que fala que Deus não existe. Respondendo a pergunta, o que vocês fariam num ataque alienígena? Ah, mas agora a gente vai entrar na... Nesse exato segundo. Show agora. Pousou aqui na varanda. Eles estão atirando aqui. Não, não estão atirando ainda, eles chegaram. Eles chegaram. Você vai tentar comunicar? Eu ia tentar comunicar. Se eu ver que o filho da puta tá na maldade, eu tento passar pra algum lugar. Aí que tá, mano. Vou tretar com o maluco. Você não é ninguém pra se comunicar com eles, mano. Cara, eu acho... Mas, tenta, é alguma coisa. Mano, eu acho que... Sabe onde isso aconteceu? Você depende desse daí, mano. Os caras lá com o placar. Oh, amamos vocês e tal. Eles abriram tudo. O pessoal... Ah, nossa. Espararam porra de um raio gigantesco neles, mano. Então, você ia tentar comunicar. Cara, sabe qual seria a minha reação, mano? Eu ia me matar. Eu ia gravar, fazer uma live. Não. Rapaziada, chegaram. Eu ia farmar, tá ligado? Eu ia farmar. Eu ia monetizar. Eu ia monetizar, pô. Eu ia falar, manda um superchat aqui pra perguntar pra ele. Eu ia fazer camiseta do Zary pra vender. Sim. Não, mas na real, acho que a minha reação é... Eu ia ver qual? Eu ia ficar olhando de longe. Ia ver outras pessoas chegarem lá pra ver qual que é. Não, com certeza eu ia me matar. Eu não ia chegar lá, eu não ia. Você não ia chegar. A teoria é que ele chegaria aqui agora. Putz, eu ia ficar, mano... Ele entrou aqui na casa agora. Entrou aqui, eu não tô afirando pra ele. Entrou aí, Caio. Qual que é o Caio? Qual que seria a aparência dele? Se ele fosse um humanoide, eu ia tentar me comunicar. Eu ia falar, bom... Humanoide de ter perna e braço pra se locomover. É, tem duas pernas, dois braços, dois olhos. Mas o que? Tipo um ETzinho clássico? Mas com seis olhos. Meti a porrada. Cara, eu acho que eu ia tentar imobilizar ele, mano. É, eu ia tentar imobilizar ele. Eu ia amarrar ele, eu acho que eu ia amarrar ele, mano. Se ele tivesse seis olhos assim, tudo em volta. Ele consegue ver. E ele é rápido. Você vai tentar pegar ele... Mas ele tem 40 de braço ou não? É porque vocês iam tentar com o cara, velho. Não, eu ia ficar parado. Eu acho que eu ia esperar ele fazer o primeiro movimento. E se ele estivesse esperando você fazer o primeiro movimento? Pra sempre. É que eu sou muito assim, eu fico, mano... Eu tento primeiro descobrir qual que é do ambiente. É de quem mora nos lugares perigosos. Eu tento primeiro descobrir qual que é do cara. Eu ia falar, mano... Será que ele tá na... Eu ia tentar ler o... Pô, sabe que isso me lembrou? É, mas se ele fosse parar de boa, eu ia tentar me comunicar. Mas se ele viesse me atacar... Aí na terra dele, sai que eu vou te matar. É, mas... É, mas se eu faço assim, tipo... Lá é o comprimento, tá ligado? Ele, opa, beleza. Foi igual do Zayco. Essa aqui é o olá, né? Ou então ele faz assim. Ou então ele mostra o dedo e aqui é paz, tá ligado? É. Tá ligado aquele dos Simpsons? Quando, acho que é um esquilo, tem uma porrada de olho. E aí o Bart começa a furar todos os olhos dele. Mas aquilo lá é de... Não é de alienígena. Não, não é, não. É uma mutação. De produto químico. É. Não, mas qualquer reação seria, tipo... Seria impulsiva, cara. O maluco tem seis ou oito olhos, mano. Eu ia levar porrada porque pra mim é normal dar porrada em quem invade a minha casa. Quem invade a minha casa. Caralho, o maluco é brabo. Eu ia ficar assustado. Minha reação era medo e eu ia fazer o que eu fico quando eu tô assustado. Você tá aqui, apareceu, vai. Você tem medo de barata? Não. Não? Você tem medo de quê? Nada. Ele tá chorando. Apó, o homem sem medo. Mas se aparecesse aqui, qualquer coisa, você ia ser assustado. Você não ficar querendo ver o que era. Uma aranha desse tamanho. Aí eu... Tipo, eu não ligo pra aranha, mas se fosse uma aranha deste tamanho... Que porra é essa? Aí eu ia ter medo. Aí você ia ficar assim, pô. Vou esperar ver o que ela faz. Caralho, meu, eu só faço. Mas e se o alien for diferente? Ele não for humanoide? Você invadir minha casa, dá uma porrada. Tá, mas, mano, ele é um robô gigante, tipo um Transformers. É o Optimus Prime. Eu transformava numa bike. Eu pegava ele e transformava... O Optimus vai invadir minha casa? Vai virar uma bike, caralho. O maluco tem 5 metros de altura, várias armas. Vai virar uma bike. Vai virar uma bike, mano. Mano, mas a gente tem as bombas nucleares, mano. Dá pra fazer alguma coisa. Aí explode o planeta também. Não, dá pra fazer alguma coisa. Não, se fosse vai, que nem no Vingadores 1, que é o Chitauri que chega. Pô, dá pra lutar com eles. Os caras da nosso tamanho, tem dois braços, duas pernas, de boa. Não, mas... É, só que ele deve ser bem mais forte. Dá pra lutar, aí só que, tipo... Mas você é o Apollo Hunter. O Capitão América segurou eles lá, pô. Ah, tá, mas eu sozinho e vocês? É, não, a gente não. Você protege a gente. Eu protejo. Você protege, entendeu? Deixa o pai. Mas... Pera aí, rápido. Eu posso só fazer um xixi, que eu tô muito apertado mesmo. Vai lá, mano. Mano, a gente tem bomba atômica, só que, tipo assim... Independente desse jeito, eles tacam uma bomba atômica. Só que, tipo, a nave dos caras tem, tipo, uma espécie de campo de força. Eles até sabotam usando um vírus e tudo mais. É um jeito bem tosco. Mas eles realmente... Não, mentira, até que é esperto. Mas é tosco pra raça alienígena e super inteligente que percorreu o universo pra atacar os caras, entendeu? É, mano. Então, o vírus de computador comum tira o escudo deles. Quando eles tacam a bomba atômica, por causa do escudo, eles não conseguem... Não surge efeito na nave dos caras. Sobreviver à pressão do espaço e à velocidade pra chegar aqui, eles iam sobreviver à bomba atômica também. A bomba atômica mata nós seres humanos que somos frágeis, tá ligado? É, cara. Não dá pra saber o que vai acontecer com eles. Imagina... Mano, pode ser até que os caras nem tenham um corpo físico. Seja uma aura energética, igual a espécie da Gwen do Ben 10, praticamente, tá ligado? O cara chega aqui e, bom, eles querem roubar o calor do núcleo da Terra pra ficar mais forte. Ou é um só, que chega e é gigante. Tá ligado? Vou terraformar a Terra, né? É, mano. É, vai. Chega alguém pra terraformar a Terra também, que tem tecnologia pra isso. A gente vai falar, mano, o que a gente vai fazer? Os caras, se eles mudarem um pouquinho a composição da nossa atmosfera, todo mundo morre de uma vez. Eu não tinha pensado por esse ponto, Bet. A gente tá pensando como seria se fosse humanoides, que eu achei aqui. Mas eu acho que humanoides não chegariam. Pois é. Tu até falou um pouco, eu não sei se eu concluí essa parte da pouco mais cedo, mas você ficou falando sobre, pô, outro meio ambiente e tudo mais, essas coisas tudo. Eu tinha citado o Da Guerra dos Mundos, acabei me focando na história do rádio lá e tudo mais. Nessa hora, os aliens, quando eles perdem, sabe por que eles perdem? Por causa das bactérias que existem no planeta Terra. As condições do planeta eram boas, só que as bactérias do planeta acabaram matando eles. E se os aliens já tivessem uma composição corporal que fosse um alimento pra gente? A gente ia pra cima deles. E comia tudo. Vocês namorariam, teriam relações amorosas com um ET extraterrestre? Se fosse igual a Gamora. É verdade. É, se tivesse alguma coisa ali, porque atraísse, que eu me sentisse atraído e gostasse da pessoa, conseguisse conversar, tá ligado? Vai que o Luiz tem uma tarinha antena. É, mano. É. Porque é complicado, porque a gente sentia atração por seres humanos, pessoas da nossa espécie, né? Aí deveria ver como que seria essa forma de reprodução. Vai que a reprodução dela enfiou o braço na nossa bunda, eu não quero. Não, não. E ela nem ia se reproduzir, né? Eu não sei. Você não sabe, vai que ela consegue se reproduzir assim. Agora se fosse, vai, que nem vai, o Goku e a Tite. O Goku é um alien, mas eles conseguiam se reproduzir. Mas e se ela conseguisse pegar alguma coisa do seu corpo, enfiar no braço, assim, conseguiria a reprodução? Ah, eu ia morrer. Será? Mano, se o burro do Shrek conseguiu com o dragão, tudo é possível. Tudo é possível. É claro que é uma fêmea, porque está transbordando sua feminilidade. Aí qual é o seu problema? Tem algo no olho? Mas, mano, e se o cara chega que nem o Thanos aqui? Já está tudo pronto para destruir a Terra. Você não tem o que fazer. Como assim tudo pronto? Não tem o que fazer, exato. Você já respondeu. Mas você ia tentar que nem os caras tentaram lá? Você não ia nem tentar? Você não ia fazer igual aos Vingadores em Guerra Infinita? Eu sou o Polo Hunter, né? Eu falei. Olha o herói que nós temos, gente. Eu não sei quando eu esqueci. Caramba. Eu não sei quando eu esqueci quando eu era super herói. Não, eu ia salvar. E, galera, a gente queria agradecer aqui a Funcubo, que mandou aqui para o nosso cenário uns itens exclusivos. Tem aqui a marreta da Alequina. Se o Alien entrar, vai levar a marretada. Ah, não. É, pode não funcionar, mas a gente vai tentar. Vou jogar o Batman. Eu vou só mostrar o Batman para ele assim, ó. Ele já vai ficar com medo. Tem o Apocalipse aqui. Apocalipse também. A gente também tem essa luminária aqui, ó. Luminária do Batman. Muita coisa que está aqui no cenário. Foi a Funcubo que mandou para a gente. Muito obrigado, Funcubo. E agora a gente tem um bagulho especial para vocês aí que estão assistindo em casa. A gente tem o Funko Aleatório, no qual a gente está deixando o link de tudo aqui na inscrição. Do que a gente vai falar, você pode clicar aqui. Você compra um Funko original por R$69,90, né, Caio? R$69,90 é um Funko original, cara. É muito barato. É, tá muito barato, mano. Primeiro link da inscrição, você vai comprar um Funko, só que é um Funko Aleatório. Vai comprar e pode chegar algum desses aí, ou então outro. Você não escolhe qual é, né, velho? É tipo como se fosse... Mas é muito barato, vale a pena. Para quem coleciona o Funko Pop em geral, tá ligado? Vale muito a pena, é muito barato, cara. O preço médio de um Pop é uns R$120. R$120, com dólar agora está caríssimo. Sim. E aproveitando e falando de R$120, esse é o valor da caixa completa deles, mano. Que vem um monte de coisa. R$125, o segundo link está aí na descrição. Só que não vem só um Funko. Essa caixa vem um Funko Pop, cara. Vem uma camiseta e também vem itens passados. Explica para eles o que é um item passado aí. E os itens passados são os itens que foram dos cubos passados, né? Que eles têm os cubos mensais e tal. Porque aí eles não estão mais disponíveis. E aí quando eles abrem essas edições dos Funkos passados, você pode adquirir... Essas já foram como a Marreta da Alequina. Ela foi de vários meses passados. E ela, cara, é pesada, é gigante. É bonito pra caramba. E se você não era um assinante da Funko Pop ainda, você pode entrar nesses itens passados e adquirir a sua também. Mesmo ela não estando mais disponível. Então é uma iniciativa legal aí pra quem perdeu, né? Ou seja, vale muito a pena porque só um Funko Pop já é R$120. Pô, já é por aí. E a caixa com mais um monte de coisa é R$125. Então vale muito a pena de verdade. Vale, é um desconto bom. Então os links estão todos aqui na descrição. Clica lá. E obrigado de novo, Funko Pop, por encher o nosso cenário aqui. Por estar presente aqui no canal. E chegamos ao final do nosso podcast. Sobre Aliens. Tivemos aqui várias teorias de como seria. Eu curti demais, cara, conversas. Foi um negócio que eu piro muito. Não só de Aliens, né? Mas do universo também e tal. É bem da hora. Mas é isso, Nerdizado. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Obrigado a galera que deu super chat. Valeu mesmo, de coração. Abraço e até o próximo podcast. Até o próximo. Falou.